Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma unha de acrílico no molde adesivo. Vocês pediram, então eu trouxe o passo a passo aqui para o canal. Aqui na descrição do vídeo também vou deixar a lista completa de materiais e uma indicação de curso de fibra de vidro para quem tiver interesse. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixa o joinha e vamos lá. Bom meninas, então aqui eu tô com a unha natural dela. Eu já fiz a capa base, porque como em qualquer outro alongamento, o acrílico também precisa de uma capa base. Então, eu fiz a preparação, passei os preparadores e uma camada fina de gel. Agora a gente vai fazer a colocação do molde. Eu já deixei meu molde aqui, ó. Vou utilizar o molde da CUT. Aí, para fazer a colocação dele, o primeiro passo é a gente cortar aqui o meio e medir na unha dela. Vou dobrar um pouquinho dessa forma aqui. Vou encaixar. Encaixo, deixo o centro do molde no centro da unha dela, dessa forma aqui. E agora eu vou marcar esses dois pontinhos aqui, para a gente poder cortar. Vou marcar mais ou menos. Vou usar uma caneta mesmo. Vou colocar um pontinho aqui e um do outro lado. Tá vendo onde tá marcadinho aqui e ali do outro lado. Aí eu venho com a minha tesourinha. Vou dar um cortinho na diagonal. Vou dar tipo umas orelhinhas, para a gente conseguir encaixar certinho no dedo dela. Então, aqui desse lado. Depois, se precisar fazer algum ajuste, a gente faz também. Aí, ó. Como eu vi aqui que o eponífero dela, ó, ele é reto, então eu vou cortar aqui a linha do nosso molde, mais ou menos, no mesmo sentido. Então, eu vou vir com a tesoura, vou cortar aqui essa pontinha e a outra pontinha também. Aí. Agora sim. Já encaixou mais certinho, ó. Tanto de um lado, como do outro. Aí a gente pode destacar, porque ainda tava com o papel, posso tirar o adesivo para a gente fazer a aplicação. Pronto. Aí, para fazer a aplicação, o que a gente vai precisar? De um monômer. Eu tô usando o da Ador. Um pó acrílico. Vou utilizar o pó da Harmony, o Cover. E um pincel próprio para fazer a aplicação de acrílico. Aí, aqui eu vou mostrar para vocês como pegar as bolinhas, o tamanho de bolinha de produto que você quer. Vou mergulhar o meu pincel no produto, tirar as bolinhas dele. Mergulho bem. E para pegar uma bola grande, vou deixar escorrer o excesso. E vou tirar somente a pontinha aqui na ponta do pincel. Aí eu vou vir no meu pó, com o pincel mais ou menos inclinado, e pego uma bolinha. Essa é uma bolinha grande, ó. E ela já tem que ficar umedecida assim, para você conseguir aplicar. Se ela ficar muito seca, ou ficar faltando produto, você deixa ela aqui. Deixo ela. E pego uma nova bolinha. Para pegar uma bolinha média, você molha bem o pincel. E vai retirar o excesso da metade do pincel para fora. Aí eu vou vir no produto, vou contar dois segundos. Pego uma bolinha média. Também tem que ficar umedecida assim, para você conseguir fazer a aplicação. E para pegar uma bolinha pequena, também mergulho o pincel. Dessa vez, vou retirar todo o excesso de produto. E venho e conto um segundinho. Ó, e pego um pouquinho de produto só para fazer a aplicação. conforme você for praticando, você vai ver que você vai ficando melhor para pegar o produto e vai ter mais controle. Mas, no geral, é dessa forma que você faz. Aí, agora, para fazer a aplicação, a gente vai vir primeiro com uma bolinha maior de produto. Pegando daquela forma que eu expliquei para vocês. vem com uma bolinha de produto, ó, bem umedecida. E vou aplicar aqui na ponta. Depois, eu retiro o excesso do pincel no paninho. O excesso de produto. E aí, eu venho dando batidinhas, ó. Dessa forma, ó. Aqui, com o meio do pincel, eu dou batidinhas aqui em cima para ele nivelar. E com o corpo do pincel, eu vou... vou puxando o produto. Posso acertar aqui. Já deixo certinho para... para não ter problema no lixamento depois, né, de deixar essa unha toda... toda sem... sem simetria. Então, eu já... já arrumo isso aqui. no meio lateral, já está certinho. E eu posso fazer isso do outro lado também. Se eu vejo que falta produto, eu pego mais. Pego mais e vou arrumando. faltou produto aqui no cantinho, eu não posso deixar faltar. Coloco mais. Acertei a ponta da minha unha, agora nós vamos fazer o meio. O meio. Isso a gente vai... a gente fez três tamanhos de bolinha. O meio para a ponta e para a área da cutícula. Limpo o pincel. e venho dando batidinhas. Nivelo aqui. E... no restante da unha eu só puxo o produto. agora na área da cutícula eu vou usar a bolinha menor. Tiro bem o excesso. Vou pegar só um pouquinho de produto. Aqui o ideal é que a gente mantenha uma distância da área da cutícula, né? Pra gente conseguir fazer um bom acabamento. Da mesma forma que a gente faz no gel, a gente também faz aqui no acrílico. Eu levo o produto e depois eu pinceto. Posso pegar mais. aí, ó. Terminei de fazer a aplicação. Agora eu tenho que esperar o tempo de curvatura do produto, ó. Porque ele ainda tá molhado. E se você encostar com a espátula nele, ó. Você vai ver que ele tá, ó. soltando umas... umas teinhas, assim, de produto que ele ainda tá molhado. Então, eu aguardo pra gente poder curvar. sentir que já curou um pouco, eu vou vou pinçar essa unha. Pinço o ponto zero. Aí eu pincei o ponto zero e a... todo o comprimento da unha. E aí eu posso agora retirar o molde. Ó. Agora a gente pode colocar a presilha. Vou colocar a presilha pegando toda a lateral da unha e a ponta. Ó como fica do lado, ó. Peguei tanto aqui em cima quanto a ponta, né. E do outro lado também. Aí, depois que passou o tempo já esse produto já curou a gente pode fazer o lixamento agora. Tirar a presilha e fazer o lixamento com a lixa manual. Vou começar lixando a ponta. acertar aqui a ponta. Da mesma forma dos outros alongamentos, mantendo a lixa reta. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aí, se você já fez a cutícula ou ainda vai fazer, você pode finalizar com o top coat. Aí, passei o top coat e vou mandar lá na cabine por 60 segundos. Aí, saindo da cabine, a gente pode finalizar com um olhinho de cutícula. Tá finalizada a nossa unha. Olha como ficou a curvatura dela, as laterais, ficou toda certinha. Curvatura bem fechadinha. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo, que vocês tentem fazer aí no espaço de vocês. E se vocês quiserem, me marca lá no Instagram, que é arrobaisabelineildesign. Deixa um joinha pra ajudar o canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.